Esse mapa aí é interessante do ponto de vista de se entender como que está a decisão de utilizar os PEC de 700 MHz no mundo inteiro. Então, o que é verde aqui, apesar, o que é verde, desde o verde mais claro até o verde mais puro, são regiões de países que já manifestaram alguma tendência de adotar a faixa de 700 MHz da APT, que é a solução que o Brasil adotou. Então, se você olhar, praticamente o mundo todo está voltando para, indo no caminho da solução da APT. E isso é muito interessante, porque significa uma harmonização bastante grande no mundo inteiro. Então, aquele problema que eu falei anteriormente, de você ter regiões que têm uma solução e a outra região que tem outra solução, diminui um pouco e torna essa condição mais atrativa. Os únicos países que usam também os 700 MHz, mas num plano de frequência totalmente diferente da APT, é os Estados Unidos e aqui na América Latina, a Bolívia também tomou essa decisão de acompanhar o que os Estados Unidos fizeram. Então, essas duas regiões, esses dois países aqui estão em um plano totalmente diferente. Isso aqui vai complicar um pouco a perisércia e o caúcho que eu falei, que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter que ter uma solução tecnológica para acomodar isso aqui. Pode encarecer o produto, pode encarecer o chip, pode encarecer uma série de planos. Mas, nas outras regiões, a tendência é adotar o 700 MHz da APT. Então, no status global, se a gente olhar o que está acontecendo no mundo todo, a gente vê que esses verdes mais escuros foram já tomados a decisão de 700 MHz. Não são muitos lugares, a Ásia tem uma grande parte aqui, aqui na América Latina tem vários países que já tomaram a decisão final. A África está praticamente toda atendendo também por 700 MHz da APT, a Europa também, a Rússia. Então, só esses dois países, esses dois regiões brancos, que a gente não tem informação de como é que estão as discussões lá. Mas, isso é uma característica importante, interessante da faixa de 700 MHz, do ponto de vista de facilitar a harmonização e também a disponibilidade de produtos que passam dos seus homens de uma maneira mais fácil no mundo todo. Bom, outra pergunta que se faz muito aí é, onde é que estão os produtos, os produtos comerciais? Uma vez que a faixa de 700 MHz com a solução da APT, ela foi apenas identificada ou começou a funcionar comercialmente ou começou a ser estudada um pouco mais tarde. A solução de 700 MHz começou comercial, foi a dos Estados Unidos e agora a gente tem aqui na solução da APT, que é a que a gente vai prevalecer. Os chips, do ponto de vista de tecnologia, já existem, já estão testados, já estão disponíveis e a gente entende que os equipamentos comerciais já vão começar a aparecer a partir de 2014. As licitações no mundo todo já começaram a correr, alguns lugares já fizeram, alguns lugares já fizeram, estão testando aí redes, estão fazendo algum trabalho em redes, mas os cursos comerciais deverão começar a aparecer ainda no decorrer de 2014. O chip já existe, a própria já vem do ano passado, já começou a distribuir comercialmente os chips de 700 MHz da APT e os produtos devem começar a sair aí a qualquer momento. Bom, em relação ao leilão da faixa de 700 MHz do Brasil, qual é a visão, a nossa visão, que a gente apoia, entende que o programa que a Anatel estabelecia de fazer o leilão em agosto, dia 12 de agosto, ele é perfeitamente factível e a gente apoia que seja feito dessa forma. Não existe, como hoje de manhã até o Conselho Zerboni comentou, não existe aqui uma data para iniciar a construção da rede. Isso está flexível, até agora pelo menos, na critério das empresas, na critério das operadoras, que poderão tomar essa decisão. Até mesmo, eu entendo, de uma maneira como saiu o leilão, quem quiser, se quiser usar, cumprir as obrigações com outras faixas, em vez de usar os 700 MHz para fazer, cumprir essas obrigações, poderia ser feito. Então, existe aí uma flexibilidade bastante grande para as operadoras fazerem isso quando o seu business plan ficar, realmente, tiver sentido. A gente acha também, tem uma preocupação bastante grande com essa notícia do leilão arrecadatório, que essa é a ideia que está sendo falada, discutida abertamente, que seria, essa falta de, essa pouca obrigação, implicaria em você ter recursos, né, leilão com valores mais elevados. Uma leilão arrecadatória, né, e que muitas vezes o governo vai receber esses recursos para o tesouro e deixa de ser investido no setor. Então, hoje, também, foi falado aqui em alguma apresentação, né, da importância, da necessidade de se olhar um pouco mais a questão da qualidade da rede. Eu não falo cobertura dos leilões passados, né, que a gente prevenciou. A gente sabe que a cobertura era um ponto importante do governo, fazer chegar, porque como se fosse cobertura de serviços móveis em todos os locais do Brasil, né, a gente entende que hoje você já tem uma cobertura, pelo menos onde há pessoas, onde há demanda para utilizar serviços móveis, você já tem uma cobertura, às vezes, não tem qualidade, mas você tem uma cobertura. Então, eu acho que talvez esse foco devesse mudar um pouquinho, né, em vez de uma obrigação de cobertura, mais obrigação de qualidade. Eu acho que é geral o entendimento de que é preciso investir mais na qualidade da rede. Então, eu acho que esse deveria ser o próprio problema, não deixar toda essa flexibilidade, se investir em qualidade, significa também que o refúgio que é recalhado vai ser investido no próprio setor para benefícios do setor, e não para outras funções aí do lado financeiro, né. A gente entende também que dá para manter o espectro de 45 mais 45 MHz, né, em vários testes que estão sendo feitos, né, os testes que foram falados aqui, de várias iniciativas, né, a iniciativa da ANAPEL, a iniciativa da BIM, a iniciativa da SETE, então, tem uma afinidade aí de ações, de testes que foram feitos, alguns complementares a outros, alguns faltando alguma coisa, outros não faltando alguma coisa, e o nosso entendimento é também que os testes que foram feitos, eles já são suficientes para se chegar a uma conclusão, né, sobre a questão da interferência. A interferência sempre vai haver, e o entendimento é de que, com utilização, você pode eliminar essas interferências, né, a gente pode, simplesmente, com engenharia, e usando alguns filtros, alguns dispositivos, você pode resolver o problema da interferência, na maioria das situações, ou da grande parte das situações. Então, a gente entende que não precisa pensar em bandas de guardas maiores, e dá para preservar os 45, mais 45 MHz, conforme está hoje dentro da regulamentação, né, os resultados práticos mostram que dá para fazer isso. A compatibilidade com os ferramentos comerciais na banda 28, já anunciada, a banda 28 é a banda da PP, né, essa banda que a gente tem aqui no Brasil, que atenderá os mercados brasileiros. Existe uma discussão que está acontecendo aí, e talvez a gente devesse, por causa desses problemas de interferência, ou dessas questões de interferência, se devesse mudar a padronização, os requisitos dos equipamentos, fora daquilo que já foi determinado pelo TGPP, né, ser mais restritivo do que aquilo que está no TGPP. A gente entende que isso aí realmente não deve acontecer. E não é porque os terminais da cópia, no CERC, foram feitos utilizando terminais da cópia. Os terminais que a gente tem, protótipos de teste, que foram utilizados em todos os dias, tanto da BIM, quanto da Anatel, né, porque esses terminais têm características melhores. Não é um privilégio do terminal da cópia. Todos os equipamentos, os mesmos equipamentos passados, ninguém trabalha, ninguém faz isso, quando se especifica, quando se constrói um chip ou se constrói um equipamento de dispositivo desse, nem em vez de nenhum caso você faz exatamente no linear que é estabelecido no TGPP. Aqui é um linear de referência que você deve encontrar em qualquer situação, está em qualquer situação. Mas, normalmente, os equipamentos comerciais são muito melhores do que o TGPP. Se você mudar aquilo, significa que você teria que mudar todos os equipamentos existentes para alguma coisa muito melhor do que o melhor que eles são hoje. Então, não faz sentido você fazer alguma coisa dessas. Vai ser o único país do mundo para criar aqui uma jabuticada. Você vai ter que ter outras especificações diferentes das especificações que estão seguidas no mundo. Então, não é por aí. O caminho é, realmente, usar técnicas de mitigação para resolver os problemas onde estiver. Não mudar as especificações dos equipamentos, aquelas diferentes das TGPP, só para a condição brasileira. Isso aí não existe. Bom, a banca 28 é importante. A gente entende que tem um grande potencial de harmonização no mundo e que vai permitir a outros SKUs. E isso facilita a home, melhora custo e aumenta a penetração de todos os dispositivos móveis de quarta geração através da faixa de 700 MHz. Obrigado. Obrigado.